Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, O Lado Certo da História. Por Ben-Chiopiro, autor. Os seres humanos nunca viveram melhor do que hoje no Ocidente. Então, por que estamos jogando tudo fora? Em 2016, Ben-Chiopiro palestrou na Ucberkele. Centenas de policiais foram requisitados, de descampida ao que em todo o Estado, para proteger a palestra, que, ironicamente, defendia a necessidade de liberdade de expressão e debate racional. Ele chegou a argumentar que a civilização ocidental vive o auge de uma crise de propósitos e ideias. Nossas liberdades são construídas sobre as noções complementares de que os seres humanos são feitos à imagem de Deus e que foram criados com habilidades racionais para explorar o mundo de Deus. da carta de Martin Luther King Jr., escrita na cadeia de Birmingham. As civilizações que rejeitaram Jerusalém e Atenas, e essa tensão entre elas, voltaram ao pó. A URSS rejeitou os valores judaico-cristãos e a lei natural grega, substituindo-os por valores de coletividade e uma nova visão utópica de justiça social e condenou milhões de seres humanos à fome e à morte. Os nazistas rejeitaram os valores judaico-cristãos e a lei natural grega, e trancaram crianças em câmaras de gás. A Venezuela, uma nação rica em petróleo, rejeita os valores judaico-cristãos e a lei natural grega, e seus cidadãos foram reduzidos ao ponto de terem que comer cachorros. Estamos a um passo de abandonar os valores judaico-cristãos e a lei natural grega em prol do subjetivismo moral e da lei da paixão. E assistimos ao colapso da civilização no tribalismo tradicional, no hedonismo individualista e no subjetivismo moral. Acreditamos que podemos rejeitar os valores judaico-cristãos e a lei natural grega e nos satisfazer com interseccionalidade, materialismo científico, políticas progressistas, governos autoritários ou com a solidariedade nacionalista. Nós não podemos. O ocidente é especial, e o lado certo da história é a crítica destemida de Ben-Chiopiro sobre os motivos que fizeram muitos de nós se perderem do propósito moral que nos leva a ser pessoas melhores, e relegar o dever sagrado de trabalharmos juntos por um bem maior. Como um grito de alerta e um conclame espiritual, este livro é o primeiro passo para resgatar nossa civilização para a margem direita da jornada da vida. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!